Reconhecido como um dos mais conceituados do Estado de São Paulo, o curso de bacharelado em Ciências Contábeis do Univem prepara o futuro profissional da contabilidade para atender as necessidades do mercado de trabalho, pois conta com um corpo docente altamente qualificado, composto por mestres e doutores na área contábil. Com duração de oito semestres, o curso desenvolve competências para coordenar, controlar registros financeiros e custos, auditoria, controladoria, gestão de tributos, entre outros trabalhos das áreas correlatas à ciência contábil. Comprometido com a formação completa do aluno, o curso de Ciências Contábeis do Univem trabalha com aulas teóricas aliadas à prática, realizadas no Escritório Modelo de Contabilidade, laboratório com softwares específicos de gestão contábil e fiscal, onde os alunos, junto ao corpo docente, vivenciam atividades práticas simuladas de empresas com e sem fins lucrativos, tudo em conformidade com as normas e os padrões atuais da contabilidade. A carga horária das atividades práticas supervisionadas corresponde a 360 horas no total e são oferecidas aos alunos a partir da segunda etapa do curso. A excelência do curso é comprovada ainda pelos resultados nos exames de suficiência, que tem garantido 93% de aprovação, índice muito superior ao registrado no Estado de São Paulo, onde o percentual de aprovação é na média de 31,3%. Tal fato constata que a matriz curricular e o conteúdo do curso estão adequados e atendem às exigências do Conselho Federal de Contabilidade. Legenda Adriana Zanotto